Desejo de Menina Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se ontem te deu outro amor Foi no passado, acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando E sei que temos muita coisa pra falar Deixe de orgulho Desejo de Menina Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada 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 O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Antes só do que mal acompanhado Tô cansada desse relacionamento raso Porque você tem medo de se entregar Não quero ter o seu amor pela metade Me cansei desse vai e volta Desci, chove e não molha Assim não dá Deus não me fez o mar inteiro Pra você querer molhar apenas os seus pés Ou mergulha em mim e fica Ou sai de uma vez da minha vida Solidão a dois não me interessa Não me interessa Antes só do que mal acompanhado Tô cansado desse relacionamento raso Porque você tem medo de se entregar Não quero ter o seu amor pela metade Me cansei desse vai e volta Desci, chove e não molha E assim não dá Não dá Deus não me fez o mar inteiro Pra você querer molhar apenas os seus pés Ou mergulha em mim e fica Ou sai de uma vez da minha vida Solidão a dois não me interessa Não me interessa A mais romântica do Brasil Desejo de mim Deus não me fez o mar inteiro Pra você querer molhar apenas os seus pés Ou mergulha em mim e fica Ou sai de uma vez da minha vida Ou mergulha em mim e fica Deus não me fez o mar inteiro Deus não me fez o mar inteiro Pra você querer molhar apenas os seus pés Ou mergulha em mim e fica Ou sai de uma vez da minha vida Solidão a dois não me interessa Não me interessa Solidão a dois não me interessa Não me interessa Não me interessa Desejo de menina Desejo de menina Desejo de menina Nada neste mundo Vai fazer mudar O que sinto por você Não vai acabar Haja o que houver Venha o que vier Meu amor por você É imortal E por mais que eu tente Não vou te esquecer Esse amor que sinto Só chamo por você Só chamo por você E nada mais importa Só quero te amar Eu preciso te dizer Que amo você É imortal O amor que sinto por você É imortal Sem seu amor Sem seu amor Não sei viver Só quero ter você Só quero te amar Eu só queria pedir Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vou te esquecer É imortal O amor que sinto por você É imortal Sem seu amor não sei viver É imortal O amor que sinto por você É imortal Sem seu amor não sei viver Só quero ter você Só quero te amar Eu só queria pedir Vem me amar É imortal Desejo de menina Nem as mais lindas flores trazem felicidade Um dia a gente briga, no outro tem saudade Às vezes tudo é lindo, às vezes se discorda Mas em nenhum momento nunca se fecha a porta Não fecha a porta Seria tão bonito a gente ficar junto E o seu egoísmo nunca te deixa em paz A gente não completa nenhum algo a mais E você mente Fala que me ama Usa e abusa e depois me joga fora Você mente Só pra levar pra cama Aquela que te ama e que nunca te ignora Você mente Fala que me ama Usa e abusa e depois me joga fora Você mente Só pra levar pra cama Aquela que te ama e que nunca te ignora Desejo de menina Nem as mais lindas flores trazem felicidade Um dia a gente briga, no outro tem saudade Às vezes tudo é lindo, às vezes se estraga Mas em nenhum momento nunca se fecha a porta Não fecha a porta Seria tão bonito a gente ficar junto Mas o teu egoísmo nunca te deixa em paz A gente não completa nenhum algo a mais Você mente Fala que me ama Usa e abusa e depois me joga fora Você mente Só pra levar pra cama Aquele que te ama e que nunca te ignora Você mente Fala que me ama Usa e abusa e depois me joga fora Você mente Só pra levar pra cama Aquela que te ama e que nunca Você mentiu, fala que me ama Usa e abusa e depois me joga fora Você mentiu, só pra levar pra cama Aquele que te ama e que nunca te ignora Você mentiu, fala que me ama Usa e abusa e depois me joga fora Você mentiu, só pra levar pra cama Aquele que te ama e que nunca te ignora Nunca te ignora Nunca te ignora Você mentiu Desejo de menina Eu já imaginava Não precisa se assustar É o trabalho dela Você pagou e agora vai continuar É muito caro de pau Cadê o homem que tava pegando essa daí? Tá sem coragem, cheio de medo Não falou nada, nem aguentou me ouvir Mas se tiver pensando que eu vou deixar tudo assim Eu parei por aqui Caí na mão de um GPS Galinha perigoso, safado e ninguém merece Eu tô caindo fora E vê se agora tu me esquece Eu parei por aqui Caí na mão de um GPS Galinha perigoso, safado e ninguém merece Eu tô caindo fora E vê se agora tu me esquece Eu já imaginava Não precisa se assustar É o trabalho dela Você pagou e agora vai continuar É muito caro de pau Cadê o homem que tava pegando essa daí? Tá sem coragem, cheio de medo Não falou nada, nem aguentou me ouvir Mas se tiver pensando que eu vou deixar tudo assim Eu parei por aqui Caí na mão de um GPS Galinha perigoso, safado e ninguém merece Eu tô caindo fora E vê se agora tu me esquece Eu parei por aqui Caí na mão de um GPS Galinha perigoso, safado e ninguém merece Eu tô caindo fora E vê se agora tu me esquece Eu parei por aqui Caí na mão de um GPS Galinha perigoso, safado e ninguém merece Eu tô caindo fora E vê se agora tu me esquece Eu parei por aqui Caí na mão de um GPS Galinha perigoso, safado e ninguém merece Eu tô caindo fora E vê se agora tu me esquece Desejo de menina Carícias e declarações de amor E testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby, meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Minha vida é vazia Minha vida é vazia Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor Amor, eu não te esqueço Amor, eu não te esqueço Só um segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Gira em torno Só de você Eu estou apaixonada Como te esquecer Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby, fico perdida Desejo de menina Que vontade De ver você Nossa foto Sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby, fico perdida Você tem um dia sem sol Onde você E eu não resisti Como um dia sem sol E eu não resisti Eu não consigo evitar seu olhar Quando ele diz que quer comigo ficar Dá um arrepio, uma vontade de estar Sempre com você, pra dizer Deixa eu te amar, que contigo fica Deixa eu te amar, que eu vou te confessar Que por todo esse tempo eu esperei por você Deixa eu te amar, depois te amar muito mais O tempo passa e a vontade é demais De estar contigo e de sentir sempre mais É essa magia que eu vejo em teu olhar Tudo que eu sinto, vou falar Deixa eu te amar, que contigo fica Deixa eu te amar, que contigo fica Que por todo esse tempo eu esperei por você Deixa eu te amar, depois te amar muito mais Destejo A vida inteira sonhei com você Por mais que eu tente, não te esquecer Por mais que eu tente, não te esquecer Por mais que eu tente, não te esquecer O seu amor, eu quero ver mim Pois meu amor, pois meu amor é sem fim Deixa eu te amar, que contigo fica Deixa eu te amar, eu vou te confessar E por todo esse tempo eu esperei por você Deixa eu te amar, depois Deixa eu te amar, depois Deixa eu te amar, deixa eu te amar Deixa eu te amar, eu vou te confessar E por todo esse tempo eu esperei por você Deixa eu te amar, deixa eu te amar Tudo começou quando você me disse sentir ciúmes Do que nem era seu Alimentei as esperanças e agora eu sei que o erro foi meu Eu nem imaginava quem um dia ia sofrer E o tempo foi passando e eu me entreguei pra você Eu só te dei as costas e você me fez de boba E agora fica aí num bar bebendo feito um trouxa E na primeira dose diz que não vai me ligar E na segunda já vai pensando que vai me falar E na terceira já está com o celular na mão Na quarta dose quer de volta o coração E na primeira dose diz que não vai me ligar E na segunda já vai pensando que vai me falar E na terceira já está com o celular na mão Na quarta dose quer de volta o coração Já são quatro doses Eu nem imaginava quem um dia ia sofrer E o tempo foi passando e eu me entreguei pra você Eu só te dei as costas e você me fez de boba Agora fica aí num bar bebendo feito um trouxa E na primeira dose diz que não vai me ligar E na primeira dose diz que não vai me ligar E na segunda já vai pensando que vai me falar E na terceira já está com o celular na mão Na quarta dose quer de volta o coração E na primeira dose diz que não vai me ligar E na segunda já vai pensando que vai me falar E na terceira já está com o celular na mão E na terceira já está com o celular na mão Na quarta dose quer de volta o coração Já são quatro doses Já são quatro doses Já são quatro doses Desejo de menina Muda pensamentos Existir ao tempo Tem a força do vento Não bate na porta Ele se acomoda É luz do sol E como uma ilha Quem ama se sente Pois pra todos os lados Que a gente olha Há só uma resposta Pra explicar Esse prazer É a força do amor que está Dentro do peito e não dá pra tirar Pois não tem, pois não há Nada igual Há de igual Do que ama Pra ser feliz É preciso deixar O amor de você se aproximar Pois não tem, pois não há Nada igual Do que ama Desejo de menina E como uma ilha Quem ama se sente A luz pra todos os lados E a gente olha Há só uma resposta pra explicar Esse prazer É a força do amor que está Dentro do peito e não dá pra tirar Pois não tem, pois não há Nada igual do que amar Pra ser feliz é preciso deixar O amor de você se aproximar Pois não tem, pois não há Nada igual do que amar É a força do amor que está Dentro do peito e não dá pra tirar Pois não tem, pois não há Nada igual do que amar Pra ser feliz é preciso deixar O amor de você se aproximar Você sabe melhor do que eu Que a gente nunca vai dar certo Você sabe melhor do que eu Que esse amor foi um erro Isso não é segredo Que tudo começou errado Você sabe melhor do que eu Que existe uma outra pessoa Eu não posso te assumir Será que não consegue entender Que eu tô numa boa E a gente tá brigando E a gente tá brigando à toa E vai ser, vai ser sempre assim Quando eu falo que eu tô indo embora Você parte pra cima de mim Me jogando na cara Me jogando na cara Palavras pesadas pra me agredir Chora e diz que não vai aceitar De joelhos pede pra eu ficar E vai ser, vai ser sempre assim Quando eu falo pra mim Quando eu falo que eu tô indo embora Quando eu falo que eu tô indo embora Você parte pra cima de mim Me jogando na cara Palavras pesadas pra me agredir Chora e diz que não vai aceitar De joelhos pede pra eu ficar E aí, Sol Será que vai ser sempre assim, amiga? Será, Bruna? Desejo de menina Você sabe melhor do que eu Que existe uma outra pessoa Eu não posso te assumir Será que não consegue entender Que eu tô numa boa Que a gente tá brigando à toa E vai ser, vai ser sempre assim Quando eu falo que eu tô indo embora Você parte pra cima de mim Me jogando na cara Palavras pesadas pra me agredir Chora e diz que não vai aceitar De joelhos pede pra eu ficar E vai ser, vai ser sempre assim Quando eu falo que eu tô indo embora Você parte pra cima de mim Me jogando na cara Palavras pesadas pra me agredir Chora e diz que não vai aceitar De joelhos pede pra eu ficar Desejo de menina Desejo de menina Desejo de menina Quando te conheci Quando te conheci eu senti A paixão tomando conta do meu corpo Não foi difícil Não foi difícil pra descobrir A vontade A vontade é tanta e louca Pra te amar Contar Contar Contarei os minutos Prazer É difícil Te amar Contar Contar Contarei os minutos E as horas do dia E as horas do dia Para sempre em teus braços Sentir essa magia Meu amor Eu te entrego Meu amor Vai ser pra toda vida Meu amor Eu te juro pra sempre Viver essa alegria Contarei os minutos E as horas do dia Para sempre em teus braços Sentir essa magia Meu amor eu te entrego Vai sempre pra toda vida Maestro Reinaldo Teclados Eu farte aqui No consigo entender Fica em terceiro Foi eu que chatei de nós, me enganar No mandor especial Não foi que eu te encontrei Me cantei, me cantei com você Me chamando para te amar Eu quero ouvir! E eu, eu E agora eu não consigo mais ficar Sem pensar em você O seu amor ficou pra sempre Pra sempre meu viver E não, e não sair nunca mais E agora só... O seu amor ficou pra sempre O seu amor ficou pra sempre E não veio, que não veio mais me ver aqui E não virou, que voltou E voltou pra relembrar O amor que a gente fez Eu não deixo mais você fugir Eu quero ouvir E eu, 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 eu E agora eu não consigo mais ficar Eu, 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 eu Baby, I'm mine Baby, I'm mine Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Desejo de menina Oi, como você está? Vejo que ainda usa o colar Que eu te dei Mas será que você ainda pensa em mim? Verdade, vim aqui Na esperança de encontrar você O destino quis assim Eu e você frente a frente Então me entenda, baby Tudo conspira e está a favor de nós Sendo sincero, te amo, baby Vejo seus olhos que ainda pensa em nós Deixa de marrair Vem aqui Vem aqui Vem me amar Deixa de marrair Vem aqui Vem aqui Vem me amar Oi, como você está? Vejo que ainda usa o colar Que eu te dei Mas será que você ainda pensa em mim? Verdade, vim aqui Na esperança de encontrar você O destino quis assim Eu e você frente a frente Então me entenda, baby Tudo conspira e está a favor de nós Sendo sincero, te amo, baby Vejo seus olhos que ainda pensa em nós Deixa de marrair Entenda, baby Tudo conspira e está a favor de nós Sendo sincero, te amo, baby Vejo seus olhos que ainda pensa em nós Deixa de marrair Vem aqui Vem aqui Vem me amar Deixa de marrair Vem aqui Vem aqui Vem me amar Vem aqui Vem aqui Vem aqui Na esperança De encontrar você Então valeu O destino quis assim Eu e você Frente a frente Porque eu sou seu Verdade Vem aqui Vem aqui Vem aqui Na esperança De encontrar você Então valeu O destino quis assim Eu e você Frente a frente Então Me entenda, baby Tudo conspira e está a favor de nós Sendo sincero, te amo, baby Vejo seus olhos que ainda pensa em nós Deixa de marrair Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Oh, baby Vem me amar Vem aqui Vem aqui Vem me amar Vem aqui Desejo de menina Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Magoei você Mas quem chorou Fui eu Por não escutar O meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugir Mas hoje eu sei Te amo de verdade Te amo de verdade Minha cara a metade É você É você O meu amor O amor Ultrapassou limites Briguei Briguei até comigo Pra não te perder Porque te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Sei foi sem querer Sei foi sem querer Que eu magoei Tanto você Tanto você Não soube escutar O meu coração Nem o meu amor Eu não pude imaginar Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugir Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara a metade É você O meu amor O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma gêmea é você Desejo de menina Desejo de menina De amor Minha amor Minha cara a metade É você O meu amor ultrapassou limites, briguei até comigo pra não te perder Porque te amo, minha alma geme é você Porque te amo, minha alma geme é você Vamos cantar e soltar a voz do coração, vem! Eu pensei em comprar algumas flores, só pra chamar mais atenção Eu sei, já não é mais azul pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra quê? Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem, meu bem Eu tô pedindo a sua mão, eu quero ouvir Então caça comigo numa noite de luar Eu tô pedindo a sua mão, eu tô pedindo a sua mão Diga sim pra mim Cace comigo na igreja e no papel Vestido branco como queijo ar de mel Diga o que? Diga sim pra mim Diga sim pra mim Ei, 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 pro negro sempre ser o seu abrigo Na dor, sofrimento é dividido Ei, 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 me juro, sempre amor, passo em culto A alegria, felicidade vem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Meu amor Beseu! Me joga a mãozinha na zimba Bate na palma da mão Começo lá! Sucesso! Desejo! Te rir Ei Ei, 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 ei Então case Diga-se comigo na igreja no papel Diga-se comigo na igreja no papel Diga-se comigo na igreja no papel Vestido branco como queiro a de mel Diga-se comigo na igreja no papel Diga-se comigo na igreja no papel Diga-se comigo na igreja no papel Cadê o greginho João Pessoa? Confesso não tô vendo mais aquele filme Também não tô torcendo pelo nosso time Sua camiseta e o desmanchado Doei pra um amigo no ano passado O cheiro do narguilha já não tem mais graça Sabe a pipoca doce, tem gosto de nada Se eu lembro daquele caixa do supermercado Que animava o nosso dia Ele já tá chato Você conseguiu acabar com a minha playlist Tudo que eu ouço agora é chonado e triste O meu celular nem vou mais carregar E aquela tatuagem com seu nome eu vou tirar Desejo de mim, né? Confesso não tô vendo mais aquele filme Também nem tô torcendo pelo nosso time Sua camiseta e um desmanchado Doei pra um amigo no ano passado O cheiro do narguilha já não tem mais graça Sabe a pipoca doce, tem gosto de nada Lembra aquele caixa do supermercado Que animava o nosso dia Ele já tá chato Você conseguiu acabar com a minha playlist Tudo que eu ouço agora é chonado e triste O meu celular nem vou mais carregar Se não eu vou mais carregar E aquela tatuagem com seu nome eu vou tirar Eu vou tirar Desejo de menina De menina Quero falar sobre nós dois Sei que já chegou ao fim Mas você de mim não sai Falou e tudo que eu vivi Pareceu não existir Diz pra mim se não há nada mais Ainda te amo E esse amor em mim Sobreviveu Até depois do fim Então eu te chamo Mas sua voz aqui Desapareceu Estou sozinha Tantas declarações de amor Doeu Ao te ver tarde Você não era o melhor pra mim Eu tenho só o que estou E o que eu sinto já não é tão bom Me diz se eu devo te esquecer Esquecer você Olho nos teus olhos e vejo enfim E tento ser forte, aceitar e seguir Mas eu não me encontro sem você Tenta me ouvir Tentei falar sobre nós dois Mas sei que já chegou ao fim Diz pra mim se não há nada mais Não há nada mais Ainda te amo E esse amor Sobreviveu Até depois do fim Então eu te chamo Mas sua voz aqui Desapareceu Desapareceu Estou sozinha Ainda te amo E esse amor em mim Sobreviveu Até depois do fim Então eu te chamo Mas sua voz aqui Desapareceu Estou sozinha Oh yeah Oh yeah Estou sozinha Chega mais pra cantar essa canção pra gente Lelo, desejo de menina E aí Paulinho Galera, pegada que enche o prazer Como me dói essas noites Quando não tenho seus beijos Como me dói essa solitão Quando me bate o desejo Se eu pudesse eu ia te buscar Eu vou contigo pra qualquer lugar É tão difícil viver assim Saber você junto a mim Canta A noite as horas não passam Fico chamando teu nome Estou com frio em me aquecer E sempre é sempre o meu homem Tudo que eu quero é poder te buscar E não há nada melhor do que amar Agora fique em silêncio Escute o meu sentimento Me dá amor Dá teus carinhos Dá tudo para mim Eu vou te dar o meu sorriso Vou te dar a você Enfim Me leva até o infinito Nas asas do prazer É tão gostoso amor Amar você Me dá amor Que até momento Os sonhos que sonhei Eu vou te dar minhas fantasias O amor que me guardei É tão gostar contigo Sentir o teu calor Me embriago com todo esse amor Pegada quente Que prazer ter gostei com a gente aqui Meu brother Lino Desejo de menina Prazer todo meu Paulinho Yara e Mãozinho Pegada quente A noite as horas não passam Fico chamando seu nome Estou com frio Sem me aquecer Você percebe o meu homem Tudo que eu quero é poder te buscar E não há nada melhor do que amar Agora fique em silêncio Escute o meu sentimento Me dá amor Dá teus carinhos Dá tudo para mim Eu vou te dar o meu sorriso Vou te dar a você Vou te dar a você enfim Me leva até o infinito Prazer tanto prazer É tão gostoso amor Amar você Me dá amor Cada momento Os sonhos que sonhei Eu vou te dar minhas fantasias O amor que me guardei É tão bom estar contigo Sentir o teu calor Me embriago Com todo esse amor Me dá amor Dá teus carinhos Dá tudo para mim Eu vou te dar o meu sorriso Vou te dar amor Sem fim Me leva até o infinito Nas as asas do prazer É tão gostoso amor Amar você Me dá amor Me dá amor Me dá amor Pegada quente Pegada quente Já não sei Já não sei nem mais quem sou Culpa do amor Sem ti Sem ti Te tocar Te tocar É o que me faz sorrir E respirar Eu só Te vejo Por isso aceito Esse amor Esse amor Que me faz feliz Se às vezes me faz chorar Não demora a força Quando me abraça E me pede pra ficar Digo não pra minha razão Digo sim pro meu coração Tudo me agrada em você E nada vai mudar O que eu sinto Eu não Me vejo Longe de você Longe de você Meu mundo Perde a luz e a cor Culpa do amor Digo sim pro meu coração Digo não Pra minha razão Porque eu quero tanto Tanto você perto E nada vai mudar O que eu sinto Por você Nunca vai passar Te amar Me faz tão feliz Preciso agora Ouvir você dizer Que me ama E nunca vai me esquecer Desejo de menina Esse amor Que me faz feliz Se às vezes me faz chorar Não demora a força Quando me abraça E me pede pra ficar Digo não pra minha razão Digo sim pro meu coração Digo sim pro meu coração Digo sim pro meu coração Tudo me agrada em você E nada vai mudar O que eu sinto Esse amor Esse amor Esse amor Que me faz feliz Se às vezes me faz chorar Não demora a força Quando me abraça E me pede pra ficar Digo não pra minha razão Digo sim pro meu coração Tudo me agrada em você E nada vai mudar O que eu sinto Não demora a força E nada vai mudar Não demora a força E nada vai mudar Que a gente nunca vai dar certo Você sabe melhor do que eu Que esse amor foi um erro Isso não é segredo Que tudo começou errado Desejo de menina Você sabe melhor do que eu Que existe uma outra pessoa Eu não posso te assumir Será que não consegue entender Que eu tô numa boa E a gente tá brigando à toa E vai ser, vai ser sempre assim Quando eu falo que eu tô indo embora Você parte pra cima de mim Me jogando na cara Palavras pesadas pra me agredir Chora e diz que não vai aceitar De joelhos pede pra eu ficar E vai ser, vai ser sempre assim Quando eu falo que eu tô indo embora Você parte pra cima de mim Me jogando na cara de mim Me jogando na cara Você sabe melhor do que eu Sabe melhor do que eu Que existe uma outra pessoa Eu não posso te assumir E vai ser, vai ser, vai ser, vai ser uma boa Palavras pesadas pra me agredir Chora e diz que não vai aceitar De joelhos pede pra eu ficar Desejo de menina Jane, perdi você de vez Só que eu não sei o que fazer Jane, tentei encontrar alguém Com um amor igual ao seu Jane, o seu amor se for de mim Jane, o tempo já passou E o que restou só da você Jane, não vou querer mudar Nem vou tentar te esquecer Jane, eu não vou conseguir Eu sei Oh Jane, eu sei Você não vai mais conseguir Te esquecer Eu vou estar em tudo o que Você for fazer Mesmo que o outro amor Vai pensar em mim Desejo de menina Jane, o tempo já passou E o que restou E o que restou só da você Jane, eu sei Jane, não vou querer mudar Nem vou tentar te esquecer Jane, eu não vou conseguir Eu sei Oh Jane, eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer Eu vou estar em tudo o que Você for fazer Mesmo que o outro amor Vai pensar em mim Eu sei 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 Desejo de menina Faz tempo que eu vivi Sem ensino por aí Levando sentimento Sem valor Buscava emoção Fazia sol então Tentando encontrar Um novo amor Até que te encontrei Mas não imaginei Que eu fosse ver um mundo De outra cor Hoje a felicidade em mim É a toda hora e não tem fim Porque agora eu tenho Seu amor Sou seu amor Me faz feliz demais Sem seu amor Não vivo Nunca mais Faz tempo que eu vivi Sem ensino por aí Levando sentimento Sem valor Buscava emoção Mas e a solidão Mas e a solidão Tentando reencontrar Amor 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 Sou seu amor Amor Me faz Feliz demais Sem seu amor Sem seu amor Não vivo Nunca mais Desejo de menina Desejo de menina Que eu fosse Que eu fosse ver Que eu fosse ver um mundo Sem seu amor Sem seu amor Não vivo Não vivo Nunca mais Sou seu amor Me faz Me faz Feliz demais Sem seu amor Desejo de menina Te procurei Pra falar do meu amor Te encontrei Acompanhada De ilusão O meu mundo Eu te dei Nos meus braços Te abriguei Da solidão Eu te amei Como nunca Pude amar E aos seus desejos Eu cuidei De me entregar Os seus sonhos Realizei Mas você Seguiu Em outra direção Coração Coração Agora Estou sozinho Sem você Por onde você anda Que não veio mais viver Parece que não lembra Tudo que a gente fez Coração Coração Não vá me esquecer Agora eu ando Sem destino Por aí Procurando em cada rosto Do seu olhar Vivendo de certeza Eu sinto que a tristeza Quer me matar O seu amor Eu não me canso de esperar Eu continuo apaixonado por você Eu preciso te ouvir Te beijar Te sentir E te amar Coração Agora Estou sozinho Sem você Por onde você anda E não veio mais viver Parece que não lembra Tudo que a gente fez Coração Não vá me esquecer Desejo do menino Desejo do menino Coração Estou sozinho Estou sozinho Sem você Por onde você anda E não veio mais viver Parece que não lembra Tudo que a gente fez Coração Não vá me esquecer Coração Desejo do menino Desejo do menino Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som Do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou De um jeito tão aflito Que eu queria poder te dizer Sem palavras Eu queria poder te cantar Sem canções Eu queria viver Morrendo em sua teia Seu sangue correndo Em minha veia Seu cheiro morando Em meus pulmões Cada dia que passo Sem sua presença Sou um presidiário Cumprindo sentença Sou um velho diário Perdido na areia Esperando que você me meia Sou pista vazia Esperando aviões Desejo de menina Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som Do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou Você me amou De um jeito tão aflito Que eu queria poder te dizer Sem palavras Eu queria poder te cantar Sem canções Eu queria viver Morrendo em sua teia Seu sangue correndo Em minha veia Seu cheiro morando Em meus pulmões Cada dia que passo Sem sua presença Sou um presidiário Cumprindo sentença Sou um velho diário Perdido na areia Esperando que você me meia Sou pista vazia Esperando aviões Sou um lamento No canto da sereia Esperando o naufrágio Das embarcações Meus olhos te viram triste Desejo de menina Me perdoe se eu errei Se te feri Te magoei É que eu me deixei levar Por ilusões Por sensações O caminho que eu segui Não tinha emoção Não tinha o seu amor Foi aí que eu me perdi Sem ter a quem amar Sem ter você pra mim Eu juro que não Eu não vou mais errar Me aceite outra vez Eu juro que não Não sei mais viver Se não for por você Sei que errei Sem perceber E nem pensei E nem pensei No seu amor E faz tudo acontecer Tudo de bom No meu viver Foi cruel Foi cruel Fui infeliz E não pensei Em mim Que eu vivo Pra você Que é tudo Que eu sonhei E foi no seu amor Que eu me realizei Juro que não Eu não vou mais errar Me aceite outra vez Juro que não Não sei mais viver Se não for por você Se você Me perdoar Eu prometo te amar Como jamais Eu amei Prometo te fazer Muito feliz Prometo te fazer Desejo de menina Eu juro que não Eu não vou mais errar Me aceite outra vez Juro que não Não sei mais viver Se não for por você Eu juro que não Eu não vou mais errar Me aceite outra vez Juro que não Juro que não Viver a vida Sem lembrar Sem lembrar Do que passou Todo mundo se apaixonando E dançando Que gostoso Vai E assim ó Mais um pouco Por favor Vocês Pra que Pra que fingir Que a história apenas começou É triste eu sei Uma vez e nunca mais Ei, 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 ei Coração Não vai mais bater assim Seria bom Até um pouquinho de ilusão Mas eu já sei Chegou ao fim Chegou ao fim O nosso tempo já passou É triste eu sei Que gostoso Mais um tão bom Não vai mais para quem Eu já sei Uma vez e nunca mais Você tentou e eu também Mas pra qualquer um é fácil perceber É triste eu sei Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais É triste eu sei Mas foi Uma salva de palmas, João Pessoa! Obrigado, gente! Desejo de Menina Olhar pro céu Pra não ter medo de chorar Viver a vida Sem lembrar do que passou Mas por favor Não volte atrás Pra quem fingir Que a história apenas começou É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Coração Não vai mais bater assim Seria bom Até o toque de noção Mas eu já sei Você também Chegou ao fim O nosso tempo já passou É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais Você tentou Você tentou E eu também Mas pra qualquer um É fácil perceber É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais É triste eu sei É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Tá na cara que você Não me esqueceu Que sente saudades Desse cheiro meu Que no seu quarto Ainda tem O meu retrato E os bilhetinhos Guardados Minhas declarações De amor Olhe na janela Do seu quarto Note que o trânsito O trânsito parou Sou eu aqui No meio da avenida Com uma faixa estendida Pra chamar sua atenção Ela diz que eu te amo Diz que eu te adoro Que sozinho não consigo ficar Peço perdão O meu coração Já não aguenta De tanto chorar Diz que eu te amo Diz que eu te adoro Que sozinho não consigo ficar Peço perdão O meu coração Já não aguenta De tanto chorar Quero ser o seu amor De novo De novo Desejo De mim Olhe na janela Do seu quarto Note que o trânsito parou Sou eu aqui No meio da avenida Com uma faixa estendida Pra chamar sua atenção Ela diz que eu te amo Diz que eu te adoro Que sozinho não consigo ficar Peço perdão O meu coração Já não aguenta De tanto chorar Diz que eu te amo Diz que eu te adoro Que sozinho não consigo ficar Peço perdão O meu coração Já não aguenta De tanto chorar Eu quero ser o seu amor De novo Quero ser o seu amor De novo Quero ser o seu amor De menina Se você tá pensando Que eu vou ficar Chorando por você Melhor saber Que a sua validade acabou Você não fez por onde Me merecer O mundo gira E a gente só colhe o que plantou Se não me deu valor Problema seu Foi você quem perdeu Se está arrependido É problema seu Disponho pra você Um por cento do meu tempo Talvez na noite Se eu não encontrar Alguém interessante Eu possa lhe chamar Mas por enquanto Fique no final da fila Que eu tô aqui Curtindo com as amigas Regada, uísque e redbull Mas por enquanto Eu só tenho Vai a prato Agora sofra Me olhando de longe Que agora eu tô em outra Perdeu, perdeu Meu coração não é mais seu Agora sofra Me olhando de longe Que agora eu tô em outra Perdeu, perdeu Meu coração não é mais seu Desejo de menina Se você tá pensando que eu vou ficar Chorando por você Melhor saber Que a sua validade acabou Você não fez por onde me merecer O mundo gira E a gente só tolhe o que plantou Se não me deu valor Problema seu Foi você quem perdeu Se está arrependido É problema seu Disponho pra você Um por cento do meu tempo Talvez na noite Se eu não encontrar Alguém interessante Eu possa lhe chamar Mas por enquanto Fiquem no final da fila Que eu tô aqui Curtindo com as amigas Regada, uísque e Red Bull Mas por enquanto Eu só tenho Vai a prato Agora sofra Me olhando de longe Que agora eu tô em outra Perdeu, perdeu Meu coração não é mais seu Agora sofra Me olhando de longe Que agora eu tô em outra Perdeu, perdeu Meu coração não é mais seu Agora sofra Me olhando de longe Que agora eu tô em outra Perdeu, perdeu Meu coração não é mais seu Agora sofra Me olhando de longe Que agora eu tô em outra Perdeu, perdeu Meu coração não é mais seu Desejo de menina Feitos um pro outro É assim eu e você A gente combina Até no jeito de ser Eu fico nas nuvens Basta você me olhar Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim Muito preso a você Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou Meu amor O meu mundo Te entreguei tudo porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Me sinto No sonho Mas sei que você é real Não fico um dia Meu amor Sem te amar Desejo de menina Desejo de menina Feitos um pro outro É assim eu e você A gente combina Até no jeito de ser Eu fico nas nuvens Eu fico nas nuvens Basta você me olhar Não fico nas nuvens Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim Muito preso a você Você conseguiu Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou Meu amor O meu mundo Te entreguei tudo porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Me sinto No sonho Mas sei que você é real Não fico nas nuvens Não fico um dia sem te amar Sem te amar Feitos um pro outro E você Te amar é meu maior prazer Parece um sonho Mas sei que você é real Meu amor O meu mundo Te entreguei tudo porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Meu amor O meu mundo Te entreguei tudo porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Feitos um pro outro E você Te amar é meu maior prazer Te amar é meu maior prazer Te amar é meu maior prazer Parece um sonho Mas sei que você é real Um sonho Filho Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí